Oi, meu nome é Maria na Terra, ou Gorang Dasi, eu estou aqui no Eco Yoga Bactidão em Mariporã e a gente está fazendo esse vídeo para celebrar com vocês os nossos avanços desse ano de 2017 e parte de 2018. Aqui atrás, vocês podem ver esse varal, a gente tem 21 pontos que eu vou contar para vocês agora. Então, no primeiro, é que a gente agora tem luz, isso significa que a gente tem água quente, nesse frio que está chegando, muda bastante. E a gente também tem internet, agora a gente tem o Fusca, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente comprou uma motosserra agora há pouco, isso ajuda muito na bioconstrução. A gente acabou de voltar de um intercâmbio do Chile, a gente ficou quatro meses lá estudando, a gente visitou as outras fazendas da rede Eco Yoga Village, do qual a nossa fazenda Bactidão também faz parte, a gente aprendeu bastante. E a gente também refez o nosso site, que a gente estava com um problema no servidor, então, tudo que é ruim no final é para uma coisa boa, né? Ah, aqui eu falei para vocês, esse é o nosso Fusca, nosso carrinho. Muito legal! A gente tem um site novo, então, que eu vou convidar vocês para conhecer, é www.bactidão.com.br. Aqui dá para ver melhor. Outra coisa muito legal, bom, a gente acabou de voltar e a gente já está trabalhando bem duro, a gente fez um camping e a gente também tem um espaço novo para fazer fogueiras, então, depois do trabalho a gente vai lá, relaxa, toca violão, fica conversando, é bem bacana. A gente também tem novos cachorros, na verdade a gente tem um cachorro e dois gatos, que também fazem parte da nossa família expandida. A gente tem deidades novas também da Cristina Balarama e Gore Nittai, que também fazem parte da nossa família expandida. A gente fez novas placas de sinalização, então agora está muito mais fácil, dificilmente eu acho que alguém vai se perder agora para chegar, porque as placas são bem bonitas e chamam bem a atenção. Outra ideia muito legal que a gente conseguiu realizar é uma parceria com o grupo SEMIAR daqui de Mariporã, em que a gente está participando das feiras orgânicas, que acontecem duas vezes por ano. A gente já foi em uma no agosto passado, a gente vai agora numa 10 de junho. Outra coisa muito legal é que sempre que a gente vai para São Paulo, a gente vende kombucha, que é um probiótico, uma bebida muito boa. Tem B12 e acho que essa é uma das coisas mais legais. Agora a gente tem um voluntariado ativo, então as pessoas entram no nosso site, preenchem um cadastro do Google Formulários e chegam até aqui. A gente está recebendo inclusive pessoas estrangeiras. Semana passada a gente recebeu um casal de colombianos que foram super bacanas, ajudaram bastante. A gente também está fazendo mutirões de construção e também de recuperação da estrada, que esse é outro projeto que a gente também já conseguiu terminar. O que mais que eu posso contar para vocês? Bom, aqui a gente está no nosso bananal, dá para ver? A gente está fazendo o manejo das bananeiras. Dá muito trabalho, bastante trabalho, mas vale a pena. São bananas orgânicas muito deliciosas. A gente tem quatro espécies diferentes de bananas, quatro tipos. E como eu disse para vocês, a gente acabou de voltar do Chile, né? E lá a gente conheceu o Veda Viasa, que é um bioconstrutora com mais de 40 anos de experiência e ele está dando assessoria para a gente aqui na fazenda. Isso é muito legal, a gente fica bem feliz. E umas últimas coisas que eu tenho para contar. A gente agora tem uma bridanga de barro, que ajuda a gente para fazer os programas, as meditações. E a gente tem uma expansão em Mariporã. A gente vai lá a cada 15 dias, a gente faz um encontro de mantras, uma aula de yoga e convida as pessoas a praticarem mais. E a última novidade é que agora nós somos três. Bom, sempre teve eu, o Arjuna e agora a gente tem o Jorge. Agora eu vou convidar eles para vocês conhecerem mais. Vem, Jorge. Olá. Olá, olá. Saludos a todos. E agora eu vou chamar o Arjuna. Arjuna. Oi. Somos três aqui do Eco Yoga Bhaktidam. E a gente queria reforçar o convite para vocês virem conhecer a gente, participar das atividades. Tchau, 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 tchau.